Hoje é dia de Palmeiras. Palmeiras e Santo André. Quarta de final do Campeonato Paulista, mata-mata. Mas na verdade é só um mata, porque é partida única, que pode selar o destino palmeirense no Campeonato Paulista. No caso eu, muito esperançoso e bastante também, na mesma proporção de esperançoso, ressabiado também, muito, muito precavido com o que o Palmeiras pode apresentar. Mas por quê? Por ser previsível, por ser, já citado em vídeos anteriores, o mais do mesmo. Esse mais do mesmo que fez o Palmeiras perder o Derbe contra o Corinthians. Mais do mesmo que fez o Palmeiras passar sufoco, mesmo ganhando, contra o Agua Santa. Mesmo assim que teve a vitória, foi a força, foi... Não, teve todos os temperos de um grande jogo, mas grande jogo não foi. Passou aperto com um time que começou classificado a rodada, mas acabou sendo rebaixado. Diante de um regulamento doido, que pode, numa rodada, um time está praticamente rebaixado, na outra está classificado e vice-versa. Foi o que o Palmeiras pegou, foi o Agua Santa, e conseguiu, a muito custo, a classificação, em primeiro colocado. E vai pegar o Santo André. Santo André, até então, antes da parada, que teve, acho que em março ainda, era líder, no geral, tinha um bom time, e desmanchou um pouco. O principal destaque, que era o goleador, o centroavante, Ronaldo, foi para o Sport. O Sport está em má fase também, não sei se isso tem muito a ver, está lutando, até o exato momento, pelo rebaixamento no Campeonato Pernambucano, não sei se vai ou não vai, qual vai ser o fim da equipe pernambucana, mas o Santo André se desfez de alguns jogadores, mas, e nesse caso, caiu o rendimento, não o bastante, para perder a vaga. O Novo Horizonte tentou fazer uma gracinha, ganhou até do Santos na última rodada, mas não foi o bastante. Então ficou o Palmeiras em primeiro, Santo André ficou em segundo, e vamos para o mata-mata. E por que que não dá para cravar o Palmeiras, como classificado já, vai enfiar uns 3, 4 a 0. Somente dá para falar isso aí, se for na base do clubismo, do achismo, da camisa do Palmeiras que pesa mais, todas essas galhófas, quando você quer falar disso do jogo, você fala, o meu time tem mais história, o meu time tem mais títulos. Na hora do campo, pouco disso se vale. Ainda mais num estádio sem torcida, diante dos fatos que vivemos, torna-se tudo muito igual. E se você pegar um Palmeiras, que é melhor que um Santo André, mas sem vontade nenhuma, você olhar para jogadores como Diogo Barbosa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Rony, é um misto de falta de vontade como irresponsabilidade. E também, a gente tem que salientar, invencionices do Vanderlei Luxemburgo. Gosto, tenho gratidão, porque ele já fez muito pelo Palmeiras, e está fazendo, mas, como já foi até citado em vídeos anteriores, aquela velha teimosia, do, geralmente o técnico brasileiro, aquele de cabeça mais antiga, Vidi, Abelão, Felipão, o, o próprio Kuka, também tem muito disso, não é tão da velha guarda assim, mas também, está no meio termo, mas é, ser teimoso. Luxemburgo se inclui nisso também, do, está dando certo, eu vou até o final, errou, eu também não vou mudar, vou assim até o final, não abre a cabeça. Muito por isso, a gente dá abertura, para ver um técnico, de nível europeu, que é o, o, Jorge Jesus, que era, mediano, só fez trabalhos, normais, na Europa, ganhou bastante título, português, que é o campeonato fraco, ele viu o Brasil, ele arrasou, porque tinha a cabeça, minimamente aberta, no Brasil ele estraçalhou, isso não mostra tanto, que o, o Jorge Jesus é bom, mas o quanto, nossos técnicos, são atrasados, que eu já citei, no vídeo anterior, está dando sopa, Gabriel Renzi, que está parado no momento, estava fazendo um trabalho, um bom trabalho, no Veles Sárfios, da, da Argentina, mas, é, será que vão deixar, essa oportunidade passar? E se mandar, Luxemburgo, será que vai vir, um cara competente, de fora? E se é, que vai vir de fora, se vier um mais do mesmo, não, deixa o Luxemburgo, foi dessa forma, que eu pensei, na época, demita o Felipão, para que? Para trazer algo melhor, você traz o Luxemburgo, que no mínimo, é o mesmo nível, do Felipão, tem uma história rica, no Palmeiras, em outros clubes, é adorado, por outras torcidas, mas, eu não sei, se já chegou o tempo, que já passou, e isso, é importante, se salientar, tem hora, que a, a, a nossa hora passa, temos nossos momentos, de glória, e temos nossos momentos, de reconhecer, que, não estamos bem, já foi, isso não vai, te deixar em demérito, o que você fez, no passado, a história, ninguém apaga, mas, se você ficar insistindo, invencionista, que eu falo, insistir em Lucas Lima, jogo sim, jogo não, você ficar inventando, Rafael Veiga na ponta, e ele não é ponta, nem por um caralho, ele é meia, ou você deixa o Lucas Lima, ou você deixa o Rafael Veiga, deixar os dois, no momento, que são, no momento, os dois são inúteis, e deixar um no meio, e um na ponta, acaba atrapalhando, Rony, bom jogador, se ele não, pelas cifras que ele veio, é porque, é um bom jogador, mas, nada além disso, é um cara esforçado, mas também muito fome, porque ele quer mostrar o valor dele, se eu vim custando, muito, eu quero, mostrar muito, e isso, na sua, afobação, acaba atrapalhando, e quem sofre é o time, quem sofre é a torcida, que acompanha o time, isso que é, que é chato, a gente fica, pisando na mesma tecla, que o, que o Palmeiras, pode, fazer melhor, o Palmeiras, deve fazer melhor, então, baseado em tudo nisso, que eu falei, jogadores acomodados, jogadores com, é, com, estilo duvidoso, tecnicamente falando, e que o técnico, empurra, com ela abaixo, sabe, sei lá, quais interesses, ou sabemos, e não podemos dizer, mas, tudo isso, é muito claro, que quem é prejudicado, é o Palmeiras, você chegar num clássico, que você tinha tudo para vencer, que era contra o Corinthians, e você só fazer, participação com a adjuvante, você ficar martelando, porque é fácil você dizer, ah, tentamos, 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 causa do Cássio, o Cássio é muito bom goleiro, mas, tem que, apontar quando se perde, olhar para dentro de si, que existem falhas, esse é o importante, a gente salientar, existiu falhas, no Palmeiras, falhas, craças, no, no gol do Gil, isso que não me desceu, falhas, horríveis, de posicionamento, no gol do Água Santa, que o cara mandou, uma meia lua, assim, a bola foi, aquele tiro meio aberto, foi fechando, o cara entrou sozinho, e empurrou para dentro, eu não sei, se com o Gustavo Gomes, ou não, na zaga, isso melhoraria, no meio de tantas notícias nebulosas, uma notícia melhor, não sei se vai estar apto, para jogar contra o, o Santo André, agora, nas quartas de final, mas, Gustavo Gomes, parece, junto com o staff dele, com os empresários dele, que, que está entrando no acordo, o Palmeiras cedeu um pouco, e o staff dele cedeu um pouco, e parece que vai ter um, um final feliz, muitos se disseram, que ele é mercenário, e muitos disseram, que ele está cobrando mais, do que ele devia, no meio de uma pandemia, ele pedindo um salário europeu, dentro de qualquer um serviço, da gente que trabalha, a gente quer ganhar mais, isso é óbvio, você fala, ah, tal jogador é mercenário, todo mundo é, se eu estou trabalhando em uma empresa, outra empresa me liga, me oferecendo mais, eu vou, se eu acho que o meu serviço, vale, mais, eu vou cobrar mais, cabe o patrão em si, no caso o Palmeiras, avaliar se é possível ou não, o Palmeiras avaliou, viu que ele é importante, não, senta, vamos conversar, conversaram, expuseram os fatos, e viu que é, que, se tudo caminhar, que eu só acredito, quando tiver assinado, o contrato, da renovação, ele tende a ficar, por mais um bom tempo, no Palmeiras, é um bom valor, agora tem que aproveitar, a boa fase do Felipe Melo, que está jogando bem, está, é, está menos Felipe Melo, se é que podemos dizer assim, está menos violento, está menos visceral, e mais técnico, os lançamentos, de 50, 60 metros, a La Gerson, ele continuou fazendo, é, ele está, ele está, violento, ele está mais, é, seteiro, os carrinhos, que ele deu no derby, no jogo, ele sendo provocado, a mil, contra o jogador, do, do Água Santa, e se manteve na dele, separou possíveis brigas, apanhando, porque o Felipe Melo, é um jogador que apanha, e também bate também, é aquele cara que gosta, literalmente, da trocação, e, tipo, o que ele não gosta, é da deslealdade, muitas vezes, é meio paradoxal, ele é desleal, tão engraçado, mas, ele faria, no momento, uma grande dupla, com, Felipe Melo, e, Gustavo Gomes, se não desse para a bola, com o Santo André, mais para frente, pegasse um Corinthians, um Santos, ou, um São Paulo, eu estava olhando, um esqueminha, de, os prováveis, jogos do Palmeiras, caso passasse do Santo André, e os outros grandes, também passassem, dos seus adversários, eu estava vendo, assim, os possíveis, em parceiramento, só poderia ter, Palmeiras e São Paulo, se fosse, numa hipotética final, em semifinal, só seria possível, um Palmeiras e Santos, ou um Palmeiras e Corinthians, aí seria, grandes jogos, ainda, mas, eu acho que, todo mundo espera, obviamente, que eu, palmeirense não, mas, é um grande jogo, quando se enfrentarem, São Paulo, e Corinthians, se isso acontecer, porque, vai ser colocar tudo em prova, o São Paulo, meio que, ajudou o Corinthians a passar, agora, o São Paulo, é responsável, para poder tirar o Corinthians, não, vai ser legal, se tiver, uma história, assim, e não vamos supor, São Paulo, vai lá e tira o Corinthians, e numa final, possa perder, para o Palmeiras, não sei, isso seria, num sonho, devanei o meu, seria ótimo, seria legal, pelo menos, São Paulo, fez a parte, de tirar o Corinthians, mas, se não fosse, se for numa final, mas o Palmeiras, para chegar até, uma possível final, até agora, é sonho, porque, realidade, não tem nenhuma, não tem futebol, para isso, o Palmeiras, não está apresentando, grande futebol, e para poder chegar, numa semifinal, numa final, e ir de volta, tem que melhorar, muito, porque se não, como eu saí, eu tenho no último vídeo, não vai chegar, em final, em semifinal, esquece, para no Santo André, então, o que tem que mudar, atitude, mais atitude, deixar de ser previsível, e o Vanderlei, deixar de inventar, fazer o simples, o time, é bom, tem boas peças, mas saber usar, por que, que não colocar, um Lucas Esteves, num lugar, de um, que é um moleque, bom da base, já mostrou, seu valor, multicampeão, na base, do Palmeiras, por que, ele não entrar, num lugar, de um Diogo Barbosa, até a volta, do Vinha, por que, não colocar, um Alanzinho, também, muito, joia, muito boa, da base, no lugar, do Lucas Lima, joga, desde o moleque, lá, joga, se não der, porque o Luxemburgo, está naquele ponto, eu estou ferrado, se eu não for campeão paulista, eu vou cair, eu achei ele, está ciente disso, Mickey, liga-se o foda-se, bota a molecada, para jogar, pode dar certo, você ganha o apoio, de parte da torcida, que gosta muito, da molecada, da base, você ganha, é, alguma presença, da imprensa, que também é importante, e, sei lá, e salva o seu pescoço, porque se ficar do mesmo jeito, ficar passando a mão na cabeça, de Rafael Veiga, de Lucas Lima, e Diogo Barbosa, eu não me surpreendo, porque já está com, com, contrato ativo, se o Luxemburgo, um dia, vier com gracinha, para ser com o Davidson, quero que não, bato na madeira, que isso seja, só loucura minha, mas, não duvido, Davidson, com, com, contrato ativo, vai que, então, ó, quero estar muito, errado, muito errado, mas, deixa, vamos, vamos deixar Luiz Adriano, lá na frente, o Davidson não existe, que era Deus, que não exista, mas, então, é isso, gente, é, é, o pré-jogo, é esse, o Palmeiras, é esse, mas, tem que mudar, não pode ser, esse Palmeiras, já agora, porque, se não, é só, o que eu falei agora, vai ser só prognóstico, se, o Palmeiras jogar bem, se, ganhar, se, passar, e o se, muitas vezes, no futebol, não entra, atitude, futebol, bem jogado, entram, e o Palmeiras, é capaz, se a torcida cobra, é porque o time, tem, por onde fazer, então, aos jogos, e vamos torcer, e aos rivais, vamos secar, 이쁘,